Desenvolvimento e Igualdade de Direitos A 4ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial precede a realização da 4ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial que acontece de 27 a 30 de maio do ano que vem em Brasília, Distrito Federal. A Conferência Nacional obedece a determinação federal que o encontro será preparar as propostas e os temas para debater e construir a nossa pauta. A pauta proposta pelos grupos e entidades do Movimento Social Negro de Porto Alegre que serão encaminhadas para a 4ª Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial que acontece aqui na capital, na Casa de Cultura Mário Quintana. Senhoras e senhores, imprensa, autoridades, público em geral, nós convidamos então para fazer o uso da palavra e trazer então também a sua saudação inicial a Coordenadora Municipal do Povo Negro.